Música Duas alunas da Escola Profissional de Trancoso no âmbito da prova Prática PAP do curso Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade promoveram a 5ª Caminhada da Velosa neste dia 19 de março de 2016 na Aldeia da Velosa. Como é que surgiu a ideia de fazerem esta caminhada para o vosso PAP? Pelo menos eu já tinha participado em várias caminhadas, já conhecia mais ou menos e queria mostrar às minhas colegas como a minha escola é de Trancoso, eu ando na escola de Trancoso e então como eram de longe queria que viessem conhecer aqui um bocadinho a zona, em termos paisagísticos e históricos. Apesar da pouca aderência devido à chuva, os poucos resistentes deste passeio caminharam num percurso circular com uma extensão de aproximadamente 6 km e um nível de dificuldade médio. O itinerário delineado privilegiou as paisagens imponentes que são um fator de peso nesta edição. Ao mesmo tempo, estas duas estudantes iam explicando alguns pontos de interesse. Os participantes ainda tiveram direito a uma aula de relaxamento e a um almoço convívio. Sim, achámos bem, por bem por uma aula de relaxamento, porque depois a subir a serra, depois por bem a descer, depois a relaxar, uma aula de relaxamento para relaxar e depois por fim o almoço, achámos por bem por assim. A 5ª edição da Caminhada da Velosa foi dirigida a toda a população, com o objetivo de fomentar a prática desportiva em harmonia com a natureza e incentivar as atividades físicas. Música